Olá, bom dia! O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público decidiu manter o movimento grevista iniciado há praticamente um mês. Uma assembleia foi realizada ontem em Cuiabá, mas não houve acordo. O governo reafirmou que, em razão da situação econômica do Estado, não tem condições de conceder a revisão geral anual. Algumas escolas já retornaram às atividades, mas isso não intimida o movimento e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Valdeir Pereira, negou o enfraquecimento da classe e disse que os servidores que estão retornando às atividades continuam insatisfeitos com o governo. Investigadores e escrivães da Polícia Civil de Mato Grosso paralisam as atividades nesta terça-feira em adesão ao movimento nacional que protesta contra a reforma da Previdência. A paralisação de caráter nacional foi convocada pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. No dia 2 de julho, a categoria também foi convocada para uma manifestação da área da segurança pública contra a PEC da reforma em Brasília. O número de jovens de 15 a 17 anos cursando o ensino médio aumentou de 61% em 2012 para 68,7% em 2018. O percentual de jovens nessa faixa etária que frequentam a escola também vem crescendo e chegou a 91,5% em 2018. Falando de economia agora, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou ontem uma resolução para abrir o mercado de transporte e distribuição de gás natural. O governo avalia que a medida pode reduzir o preço do gás em até 40%. Quer saber mais sobre economia? Acesse a nossa página do portal Agora Mato Grosso. Tenha um bom dia e até amanhã. Acesse o nosso site www.matogros.com.br